A CIDADE NO BRASIL São mitos inconsumíveis a passar todos os níveis Dela Campa e os terríveis automáticos incríveis Autodestrutíveis a furar todas as leis Seis reis virão ao sabor dos deciméis Rimas consumíveis, mapas elegíveis Não é preciso cordejo para te enforcar solto os queis Pensais vós que eu amei enganado Vejais meus anéis enquanto eu canto o fado Acostumado ao variado já estou fardo sem controlado Pou-me sentado no meu condado, Porto Dourado Informado quanto vás, cidade em folga ou desbaixo Dela Campa é o ponto onde tu achaste Escuro, vela, campoteitas, te pões de morto Aquela renda com os homens, não te deixas roto, fazes outro Já não é o que era, modera também quem me dera Dela Campa, poço serenadorado em pé Nobe, hip-hop em se toque Animais e muitos cabores com sorte Mas chegou dela à Campa para buscar o corte Toques de Marte que lançam artes Fortes beats com brumos graves Mortes, crimes e assassinatos Lançámos CD dos mercados Moa por duas para se derrocarmos Fechámos, pisámos e representámos Trem dourado Não vacilámos A nossa cena anda por todo lado Polígonos, solos, assombrados Juntamente com vestígios, melógicos, mixados Do depósito para aposentar pelos crânios E para ficarem sepultados em globos contemporâneos Com a duração de mil anos temporários Contos e demais contos necessários Histórias e lendas de diários Está na altura de evoluir Vais sentir o poder do treino dourado Vais rir e chorar sobre os tempos que virão A sonhar tempestades e os povos ficarão Já muito divulgado, contestado e difamado Triângulo do outro, transforma-as no encarnado Ficas podre, orado, com o sonor, orquestado Sou maestro, marchal, mundo presto, não faz mal Quando o resto é Portugal, o futuro está no povo Se lucidado em fogo Só existe uma maneira de safares do real Juntou-me a garrafa de whisky e um bom instrumental O imundo disse que disse que Deus existe Mas eu não acreditei Entre charros fico num despisto Perdi os sentidos e não recuperei Deixei tudo para trás O cachinho da paz que te faz ficar inocente Mas cúmplice da vida Quando veste bebida, fico iniferente Quisicó, 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 quisicó Quisicó, quisicó, quisicó Deim, fogo Estrela de fogo Críticas e pesadas estritas